Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não sei quanto tempo tenho pra pensar em ti Eu não sei quanto tempo tenho pra pensar em ti Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não sei, nunca sei, se amanhã ainda te vejo Tô ocupado, a desejo de poder dar um último beijo É sobre pretextos que arranjo Tá contigo, não cria só deis Remostras pra trás por saber que podia ter estado presente na hora do feijo Estarmos juntos, só nós dois, realmente podias ter tido Eu pensei que algo normal um dia se esforçaria ser mais bonito Ocupado e aflito Hoje quando eu penso na perda, realmente dou razão ao NG Quando ele disse que o amor era uma merda Ocasião, só quando não tens é que dás atenção Só quando partir e não houver opção É que tu vais por tudo o resto em questão Podia ter sido o oposto pra ti Eu sei que ia ser bem diferente O meu mal foi que eu pensei que tu ias ficar comigo pra sempre Aparente e mente Este tempo é algo que não insiste Se hoje sentes a falta de alguém Tenta ver quem tu ainda não fiz Tá chateado, não ligues Àquilo que a pessoa te fez Fé de Deus que te deixes perdoar Porque hoje pode ser a última vez Eu não sei quanto tempo tenho pra pensar em ti Eu não sei quanto tempo tenho pra pensar em ti Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Quanto tempo tenho? Sinceramente não sei Como é possível ficar assim Tão vidrado em alguém De zero a cem Tu és cento e um E ficar sem Não penso nisso em momento algum Eu sei que sempre sou fácil E dou aquilo que realmente mereces E que no lugar do amor Com óbvio, discussão e stress Faço o que me apetece Nem metade daquilo que eu posso Como penso que é para sempre esqueço Nesse que eu faço esforço Eu não sei quanto tempo tenho pra pensar em ti Eu não sei quanto tempo tenho pra pensar em ti Eu não posso mais Eu não posso mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL